Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de explicar para vocês como a gente trabalhar com arquivos LIDAR, o LIDAR. O que é um arquivo LIDAR? É um arquivo adivindo de sensorialmente remoto de um satélite que vai medir um espaço em três dimensões através usando a luz em formato de laser. Então os arquivos de formato LIDAR podem ser LAS, LAS ou LAZ. O formato mais comum para se trabalhar é o LAS. O LAZ é a compactação do LAS, que seria o ZIP, o formato ZIP. Então eu vou ensinar aqui para vocês como que a gente faz para visualizar um arquivo LIDAR e também como você converter ele num modelo digital de elevação utilizando o ArcGIS. Então o primeiro passo é você o que? É você adquirir o arquivo, a fonte. Então eu pesquisei aqui nesse site, seis sites grátis para baixar arquivos LIDAR. Então você vai ter um Open Topographic, o SG Earth Explorer, o Unified State Interagency Elevation Inventory, NOAA, LIDAR Data Online e o National Ecological Observatory Networks. É mais uma parte de ecologia. Então desses seis aqui, o que tem mais conteúdo é o Open Open Topography. Você vem aqui no Open Topography, vem aqui em Data, Find Data, tá vendo? Aí aqui você vai escolher esses pontinhos aqui. Aqui no Brasil só tem dois modelos, né? Tem aqui um aqui no litoral norte, Ubatuba, e vai ter um aqui mais na região sul. Então você clica aqui no pontinho, ó, Lagoinha, clica aqui, tá? Ó, aqui ele mostra o limite, aí aqui ó, Bulk Download. Ó, Pounce, Pounce, Clown, tá vendo? Ó, formato LAS, tá? Então aqui são vários arquivos, você vai baixar um arquivo desse para trabalhar. Esses arquivos são muito pesados. Onde eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o GeoSampa, que o GeoSampa já tem a opção para você baixar arquivos em formato Liner. Então eu venho aqui no GeoSampa, né? Que eu já fiz alguns, vários vídeos sobre o GeoSampa, tá? Você vai vir aqui no GeoSampa, lembrando que só serve para o município de São Paulo, né? Nem para o estado. Então aqui, eu vou pegar aqui, vou escolher aqui um lugar e vou baixar o arquivo, tá? Então, por exemplo, aqui é o famoso Rio Tietê. Vou pegar aqui um lugar da Lapa de Baixo. Então eu quero essa região aqui, ó, eu venho aqui na busca, venho aqui em Downloads, aí eu vou baixar aqui, ó, MDT, Modelo Digital de Terreno, tá? Selecionar, clico aqui, ó, Downloads, tá vendo aqui, ó, vou baixar, vou clicar aqui para baixar, ele demora um pouquinho para fazer o download, tá? E aí eu vou baixar a imagem também. Então eu venho aqui, ó, Fotos Aéreas de 2017, Downloads, vou baixar a imagem e o modelo digital, tá? Demora um pouquinho. Então aqui, ó, você baixou o arquivo, você vai vir aqui em Downloads, né? Aqui, ó, você vai descompactar, ó, tá em formato LAZ, tá vendo? Tem que converter para o formato LAS. Então tá aqui, vou baixar, vou excluir, e vamos tentar baixar de novo. É, não vou conseguir baixar a imagem. Tentar mais uma vez. Pronto, ó, consegui, tô baixando a ortofoto. Então, beleza. Eu já tenho um arquivo aqui, LAS, agora eu preciso converter ele em LAS, tá? Então o que eu tenho que fazer? É, eu tenho que baixar esse arquivo aqui de conversão chamado LASIP, Tá vendo? Ó, ó, tá? Só que na verdade, para você converter, você não precisa nem usar o programa, tá? Você vai usar o, 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 o DOS, o Prompt de Comando, certo? Então aqui, ó, deixa eu só descompactar a imagem. Aqui, ó, tem a imagem aqui. Lembrando que quando você tem esse formato JGW, o arquivo de já referenciamento, né? Para você poder colocar a imagem na coordenada. Então tá. Você vai baixar esse arquivo aqui, ó, ele vai vir da onde? Ele vai vir aqui, ó, desse site aqui, ó. É, cadê, cadê? Aqui, ó, converting last to last, tá? Então eu me baseei nesse, nesse artigo aqui. É bem simples. O que você vai fazer? O seu arquivo, o seu arquivo LAS, tem que estar na mesma pasta do arquivo executável LASIP, tá? E aí, ó, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no Prompt de Comando, certo? Aqui, ó, Prompt de Comando. E aqui, ó, você vai ter que entrar na pasta, você tem que entrar na pasta, na pasta que está o arquivo LAS, né? Então, você, no meu caso, está na pasta Downloads, certo? Então eu venho aqui, ó, clico no botão Propriedades, ó, local, copia, dá um CTRL C. Aí, aqui, você vai digitar CD e dá um Enter. Ó, tá vendo? CD que ele vai, ele vai entrar na pasta, ele entrou na pasta. Agora, é bem simples, ó. Você vai pegar isso aqui, ó, e vai digitar isso aqui, ó. Ó, como está aqui, ó. Tá vendo? Você vai digitar LASIP.exe asterisco.las. Dá um Enter. Pronto. Se você ver aqui, o que ele fez? Ele converteu, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, esse arquivo LAS, ó, ele criou, ele descompactou, ele criou o LAS com S, tá? Então, eu vou usar esse arquivo. Então, beleza. Você já tem o seu arquivo LAS. Próximo passo. Como é que eu faço para visualizar? Então, para visualizar, você pode visualizar num programa do Autodesk chamado Recap. Só que o Recap eu não tenho instalado aqui no meu computador. E uma opção que você pode usar é pela própria internet, que é o LIDAR VIEW, tá vendo? Esse site aqui, ó. www.lidarville.com. É bem simples, ó. Você vem aqui em escolher arquivo. Tá? Vai escolher aqui o arquivo LAS, tá? Ó, e aqui você pode escolher a densidade de pontos. E você dá um render aqui, ó, para ele carregar. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Aqui você pode tirar a opção de animação. Ó. E aqui você tem a vista em planta, né? Ó, tá vendo? Você tem a vista em planta. Ó. O azul aqui, Elevation Color, o azul é a altitude mais baixa. E o vermelho é a altitude mais alta, tá? Se você colocar em animação, ele vai ficar girando aqui. E aqui você pode escolher a densidade de pontos, ó. É... Desculpa aqui, ó. Ponto Size 1, ó. Aqui, ó. Ó, quanto 4 é bem adensado, tá? Então, você pode olhar por aqui. Aqui você tem as estatísticas, tá vendo? Ó, número de pontos, ó. Tem... Rapaz, tem ponto pra caramba. Tem 987.654.321.000 pontos. Tá vendo? Aqui é o número de pontos. É... Aqui você tem aqui o retângulo imovente da coordenada, né, ó. Que seria os limites da coordenada. Seria esse ponto até esse ponto aqui. Tá? Enfim. Agora, como é que a gente pega esse arquivo aqui e transforma num modelo digital de elevação? Agora, você vai ter que usar o ArcGIS, tá? Então, primeira coisa. Você vai abrir seu ArcGIS. Eu tô usando a versão 10.5. Eu criei aqui um roteirinho bem simples, tá? Então, aqui, ó. Primeiro passo. Baixar o LASIP, que é pra converter. Baixar o formato LAS ou LAS. 2.1. Se for o formato LAS, tem que converter pro LAS usando o DOS. Etapa 3. Visualizar o arquivo online, né, pelo lidarview.com. E agora, a etapa 4. Que a gente tá... Para converter o arquivo LIDAR em um modelo digital de elevação. Beleza, pessoal. Voltando aqui. Tá? Então, nós temos aqui o ArcGIS. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no Arquicatálogo, tá? Você vai clicar aqui, ó. Catálogo. Que é esse carinha aqui, tá? Aí você vai lá na pasta onde tá o seu arquivo, né? No caso, o meu tá na pasta Downloads, né? Aqui, ó. Tá na pasta Downloads. Tá? Aí você clica com o botão direito na pasta. E vai vir aqui, ó. Novo. Ó. Aí vai ter essa opção aqui, ó. LAS Dataset. Tá vendo? Eu vou criar um banco de dados do LAS. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Aí eu vou dar o nome. É, por exemplo, teste. Tá? Aí ele vai ficar com esse formato aqui, ó. Ponto LAS D. Aí você tem que configurar as propriedades. Você vem em botão direito, propriedades. Aí você vem aqui, ó. LAS Files. Dá um Adicionar Arquivo. E aqui você vai escolher o arquivo LAS, né? Com S. Dá um Abrir. Dá um Aplicar. Olha só. Ele vai colocar pra você pontos close, né? A quantidade de pontos. Aqui no caso, 400 e... 404 mil pontos. O espaçamento entre os pontos. 88 centímetros. A menor cota, 714. A maior, 724. Você vem aqui em Estatística. Calcular. Ó. Ele calcula todas as estatísticas. É... Dá um OK. E beleza. Aí você pega esse arquivo aqui, ó. E arrasta aqui, ó. Pra... Pra as camadas. Olha que interessante. Tá? Beleza. Tá aqui. Só que aqui é um arquivo... É... Embora tenha três dimensões, aqui você só vem em duas dimensões. O próximo passo é você fazer o quê? É você fazer um filtro do LAS. Né? Fazer um filtro desse... 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 Dataset do LAS. Então você vai vir aqui na... No Arc Toolbox. Que é a barra de ferramentas. E aqui... Desculpa. No Search. Aqui, ó. Search que tá aqui, ó. Tá? E vai digitar Filter LAS. Ó. Make LAS Dataset Filter. Então, ó. Cria... Cria um banco de dados LAS que pode ser aplicado em pontos e controles. Então eu vou clicar aqui, ó. Make. Né? É bem simples. Você seleciona aqui, né? O banco de dados LAS que você criou. Demora um pouquinho pra... Processar. E aqui a gente vai ter outras opções, né? Então aqui, ó. Class Code. Esse Class Code, pessoal, é o quê? Seriam as classes de uso do solo. Tá vendo? Por exemplo, ó. O que que você sabe que tem no seu... No seu... No seu... No seu número de pontos, né? Zero. É arquivos que não... Que são indefinidos. É... Por exemplo, 10. Seriam... Highway, né? Linha... É... É... Linha de trem... Ferrovia, 11. É... 11 rodovia, 14. É... Linha de transmissão. E aí, assim por diante. É... Se você clicar aqui, você vai dar um refinamento maior, tá? Então, no caso, eu não vou clicar em nada. Eu vou deixar do jeito que tá. E aqui eu vou colocar como teste 2, tá? Eu não vou... Eu não vou filtrar nada aqui. Eu dou um ok. Ele tá processando. Quanto mais densa a nuvem de pontos, mais demora, né? Por isso que é bom ter um processador potente, né? Mais atual pro... Pra ser mais rápido o resultado, né? Então, eu vou pausar aqui o vídeo e depois se eu terminar eu volto. Beleza, pessoal. Voltando aqui, ó. Ó, ele criou o teste 2. Então, eu vou remover, tá? E agora, a partir desse filtro que eu criei, né? Do banco de dados, eu vou converter isso pra um... Pro modelo de data de elevação que é o formato TIFF, que a gente já conhece, né? Então, eu vou digitar aqui, ó. Last to raster. Aqui, ó. Last dataset to raster. Tá vendo? Essa opção aqui. E agora, ó. Eu vou vir aqui no teste 2 que eu criei. Eu vou usar a base elevation, né? Aqui, eu vou escolher a pasta. Então, eu vou dar o nome, no caso aqui, ó. Modelo de tal de elevação. Ponto TIFF. É importante você colocar o formato do arquivo. Então, aqui, ó. A interpolação, eu costumo usar o IDW, que é o mais comum, né? O inverso da distância. E aqui, ó. Cellsize. Aqui, você vai colocar a resolução espacial da sua imagem. Então, aqui, eu vou colocar de 2 metros, tá? Então, eu vou ter um pixel de 2 por 2. Poderia colocar 1, mas vou colocar 2. Dou um OK. Ele vai processar o modelo digital de elevação. Ó lá. Ele fez. Ó que interessante, ó. Pronto, ó. Já tem o modelo digital de elevação. Vou criar outro, melhor, com 1 metro de resolução. Então, eu vou vir aqui de novo. Como foi relativamente rápido. Então, eu vou vir aqui. Coloco aqui IDW. Aqui, eu vou colocar MDE2. ponto Tiff. E aqui, eu vou colocar 1 metro, tá? Pronto, ó. Foi. Certo? 1 metro. Então, eu vou arrancar. E agora, eu posso fazer o quê? Eu posso visualizar isso aqui em 3 dimensões, usando um outro programa da Eze, que é o ArcCine, que é para você trabalhar com maquetes. Então, eu vou adicionar aqui, ó. ArcCine, ó. Tá? ArcCine. Para você ver como ficou o seu arquivo. Então, beleza, pessoal. Eu abri aqui o ArcCine. Vem aqui nas camadas. É a mesma coisa, né? Eu vou adicionar o modelo digital 2, né? Ó, que legal. Tá vendo? E aqui, eu vou digitar a ortofoto. Né? Ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó. A ortofoto, eu vou clicar com o botão direito dela, em propriedades. Em base rates, eu vou vir aqui, ó. Floating. Eu vou falar para a minha imagem que o modelo digital dela vai ser justamente esse modelo digital de elevação 2 que eu estou trabalhando, né? E aqui, ó. Eu vou colocar um exagero vertical de 5 metros. Só para ver como vai ficar. Tá? Aí, você dá um zoom. To layer. Ó, que legal. É que eu consigo ver com mais detalhe o leito do rio, né? A cara do rio Tietê. Aqui, eu tenho as marginais aqui, ó. Sentido zona leste, sentido Guarulhos. E daqui para cá, sentido zona oeste, indo para Castelo Branco. Tá? E aí, é que você pode trabalhar com a maquete, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do arquivo, do vídeo, né? Arquivo. E o próximo vídeo vai ser a integração do LIDAR com QGIS. Eu estou estudando para, caso você não tenha um QGIS, você poder visualizar no QGIS, tá? Então, é isso. Bons estudos e até a próxima. E aí, o próximo vídeo vai ser o QGIS.